E a loja Camilo continua com as suas ofertas maravilhosas e muita gente aproveitando, inclusive a garotada, qual que é o seu nome? Otávio. Otávio, o que você comprou aqui na Camilo? Eu pus uma película de vidro e uma capinha nova. Mas ficou bonito, hein? Mostra lá para o nosso cinegrafista, para ele dar um zoom, um tchan bem legal, olha aí. Criança tem que colocar mesmo essa película, porque o bichinho vive fazendo o ar, derrubando o celular, né? É. Você tem mais irmãozinhos? Não. Então tá, olha, um Feliz Natal para você, que Deus te abençoe, viu? Viu, obrigado. Gosto muito de criança, inclusive a mamãe dele está aqui do meu lado. Qual que é o seu nome? Edna. Ele é muito arteiro, é, Vili? É. Que bom, né, que é arteiro, né? É, verdade. Muito obrigado pela... Você é cliente há muito tempo aqui da nossa Camilo? Não, eu estava passando aí, de repente ele... Meu filho queria uma película, aí eu passei e comprei. Ah, você já ouviu a gente falando, vamos chegar lá para ver se é tudo isso. E confirmou o que eu estou falando aqui? Confirmei. É a nossa querida Camilo. Olha que gracinha, gente, olha que meninas bonitas. A família aproveitando e fazendo as suas compras de Natal aqui na Camilo. E você, do Geminas, obrigado por estar sintonizado aí conosco. Visite sempre a nossa página aí na internet e acompanhe tudo conosco. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho